Oi pessoal tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vou mostrar como cortar uma calça por outra usando outra calça como molde. É bem simples e fácil de cortar por outra calça. Vamos juntos comigo aprender todo o passo a passo? Então essa aqui é a calça que eu vou usar como molde. Ela tem o cos alto com o acabamento em revel. O revel foi refilado no overlock e foi feito uma bainha bem fininha. Essa aqui tem bolso nas laterais mas eu vou fazer azul sem bolso. Na lateral foi colocado um zíper invisível com um pertingal. Foi feito também um caseado e colocado um botão por dentro. E no cos foi feito 12 carreiras de costuras antes de fazer o acabamento. O tecido que estou usando aqui é linho. Para fazer o corte eu virei a perna direita do lado do avesso e coloquei por dentro da perna esquerda. Ajeitei bem as duas pernas e coloquei por cima do tecido dobrado uma vez. A parte do gancho maior que é o gancho das costas virado para baixo e o gancho da frente virado para cima. Você ajeita bem a calça nas laterais da orelha do tecido e o que sobrar da calça ali você deixa de sobra também na lateral e deixa mais a sobra de margem de costura. Aqui você tira a medida do gancho de trás e vai riscar em cima do tecido e vai deixar também mais a margem de costura. Na lateral eu peguei uma régua e fiz a marcação do quadril. Após riscar o quadril risquei também a perna até embaixo. Após riscar as laterais vim ajeitando o gancho das costas e risquei. Coloquei a mão por dentro da entrepernas. Ajeitei bem a calça segurando firme por baixo e puxando o gancho das costas até o final e terminei de fazer o risco. Para finalizar as marcações vim ajeitando a entrepernas até embaixo. Deixei um centímetro e meio de margem de costura e risquei. Após fazer essas marcações em pontos riscados peguei uma régua e juntei todos esses riscos riscando a entrepernas. Após riscar a entrepernas risquei também a parte superior da cintura. Após riscar cortei as duas partes das costas. Para finalizar cortei também as laterais. Após cortar as laterais cortei a parte superior do costo. Após cortar medi o meio da cintura e marquei as pences. Somente no gancho das costas. Com 12 centímetros de comprimento. Após cortar a parte das costas dobrei o tecido novamente uma vez. E coloquei a parte da frente sobre o tecido dobrado ajeitando bem certinho as costuras das laterais em cima do tecido. E risquei com o giz sempre deixando margem de costura. Risquei também as laterais modelando o quadril com uma régua. E todo o restante das laterais frente. Risquei também as laterais entrepernas. Ajeitando bem as costuras risquei o gancho. Após fazer essas marcações com pequenos riscos. Liguei todos esses traços riscando toda a parte da frente. Com a régua em curva fiz a marcação do gancho por cima do risco traçado. Depois cortei a parte da frente. Com a régua em curva fiz a marcação do gancho por cima do gancho por cima do gancho. Após cortar a parte da frente dobrei o tecido duas vezes e cortei o cos da frente e costas. Após cortar os costuras com o tecido aberto cortei também o pertingal. Após cortar o pertingal dobrei a entretela em tecido duas vezes e cortei o cos da frente. Dobrei a entretela em tecido duas vezes e cortei o cos da frente. Depois cortei o cos das costas. Depois cortei o cos das costas. Então, temos aqui os quatro cós entretelados. Terminando o corte, vamos para a parte da costura. Na reta, iniciei fechando o gancho das costas. Após fechar o gancho, fechei as pences. Após fechar as pences, fechei o gancho da frente. Após fechar o gancho da frente, fechei a lateral esquerda, deixando uma abertura de 15 centímetros. A lateral direita, fechei toda de cima até embaixo. Após fechar, levei na overlock para chulear os ganchos e as laterais. Após passar na overlock, fechei as entrepernas. E encaixando bem as costuras do gancho. Você pode virar uma para o lado e outra para o outro, para encaixar bem as costuras. Após fechar as entrepernas, levei na overlock e chuleei. Depois fechei os costuras. Ao fechar os costuras, você tem que cuidar, porque o cos das costas é mais alto que o cos da frente. Então, você vai fechar do lado direito. O lado esquerdo fica aberto para a colocação do zíper. Após fechar os costuras, você vai unir o cos com o revel. Após unir o cos com o revel, você vai pespontar por cima do revel. É a parte que fica por dentro. Você vai virar a costura para o lado direito do cos. Após fechar os costuras, você vai unir o cos. Fiz a primeira costura na parte externa do cos. Encostando o calcador bem na lateral da costura anterior. Após fazer a primeira costura, fiz a segunda usando o calcador como guia. Abrindo bem as costuras do cos. Então, fiz a primeira e a segunda costura, vou fazer o restante e depois mostro como vai ficar o cos com todas as 12 costuras. Então, aqui já passei 11 costuras. Ficou um cos bem diferenciado. Vou passar a última que são 12. Sempre usando o pé calcador como guia. Após preparar o cos, você prega ele na calça. Pregando o lado das costuras na peça. O lado liso fica para dentro, para a parte interna. Ao pregar o cos, as duas pences você vira para o lado do gancho. Após pregar o cos na calça, levei no overlock e chuliei. Após chuliar o cos, preguei o zíper. Ao pregar o zíper no cos pronto, você vai iniciar pregando da costura do meio do cos para baixo. Segurando firme o tecido e o cos. Virando a costura do cos para cima, para depois fazer o acabamento. Iniciando a costura pelo lado esquerdo do zíper. Após pregar o lado esquerdo, você fecha o zíper e faz a marcação na emenda do cos. Para encaixar as costuras. Depois você abre o zíper novamente e termina de pregar o lado direito. Onde você vai iniciar pregar o zíper no cos. Onde você vai iniciar pregar? Então, eu vou fazer o zíper. E aí, eu vou fazer o zíper. Eu vou fazer o zíper. E aí, eu vou fazer o zíper. Com as marcações feitas no zíper, o cos fica bem encaixado. Fica com o acabamento bem feito. Após pregar o zíper, troquei o calcador da máquina. Coloquei um calcador de zíper do lado direito para fazer o acabamento. Mas antes de fazer o acabamento, virei o pertingal do lado direito e fechei a parte superior e a parte inferior. E preguei em cima do zíper. A parte maior para cima e a menor para baixo. O pertingal vai ficar em cima do zíper do lado esquerdo, que fica do lado do gancho traseiro. Você deixa o zíper fechado e prega até a metade. Depois você abre o zíper e termina de pregar o pertingal no zíper. O pertingal tem que ficar bem na emenda da costura do meio do cos. Você vira a ponta do zíper para baixo e esconde ele embaixo do pertingal. Após pregar o pertingal, tirei o calcador da máquina para zíper. Coloquei o calcador normal da máquina e fiz uma bainha no revel. Após fazer a bainha, coloquei um calcador de zíper do lado direito e fiz o acabamento do cos. Virando a ponta do zíper para dentro e fechando o acabamento. Iniciei fechando o primeiro lado do pertingal. Após fazer o acabamento desse lado, você fecha o zíper e faz a marcação do outro lado, acompanhando o revel. Então, você vira a ponta do zíper para dentro, prende ele e faz o acabamento. Para não aparecer do lado direito. Após fechar esse acabamento, você fecha o zíper e confere. Os dois ficaram na mesma medida. Esse pertingal, depois vai ser caseado e colocado um botão. Então, eu alinhavei todo o cos para depois pregar ele na reta. Com o cos todo alinhavado, eu coloquei um pé calcador para zíper do lado direito. Eu fiz o pês-ponto em cima da calça. Bem pela beirada do cos, sem pegar em cima do cos. Essa costura fica um pouco embutida no cos. Ao alinhavar o cos, eu também já preguei o botão. Agora, só falta fazer o caseado. Aqui embaixo, você prende o pertingal na calça com uma costura. Então, agora só falta tirar os alinhavos e fazer o caseado. A bainha também já deixei alinhavada, porque vai ser feita na mão. Vou usar uma agulha para fazer a bainha. Vou fazer todo o acabamento. Depois, eu trago para mostrar todo o resultado da costura. Ao finalizar toda a parte da costura, a calça ficou igual a outra. O acabamento ficou perfeito. Com o caseado pronto no pertingal. Ficou um acabamento bem feito. Essas costuras no cos, ficou com um acabamento muito bonito. Deixou um destaque muito bonito na peça. A bainha foi feita à mão, com pontos de enxuleio. Ficou no tamanho exato da calça que eu usei como molde. Esse é o resultado. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal. Deixem seus comentários. Deixem seu joinha. Tenham uma boa noite. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.